Fala galera, eu sou o Xenri Vidal e esse é o canal Eu Berro E aí, beleza? Aqui é todo mundo, cara. Eu queria, porra, dizer que primeiro que eu não posso falar mais porra Eu não posso mais falar palavrão porque a política do YouTube mudou e se eu falar palavrão eu não posso monetizar os meus vídeos Porque as empresas que fazem propaganda no YouTube, elas não querem mais ter seus produtos Fiquem atrelados a conteúdos que não condizem com a felicidade dos seus produtos E por isso, o YouTube não vai deixar mais que os canais tenham palavrões e palavras de baixo escalão e coisas desse tipo O que não é o caso do canal Eu Berro, já que aqui a gente só fala sobre coisas good vibes Mas eu falo palavrão pra caralho Se eu não me policiar, a gente tá fudido Ou pelo menos eu estou fudido Mas não é isso que eu vim falar Queria dizer que hoje não tem conteúdo tutorial do canal Eu Berro Por que não tem conteúdo do canal Eu Berro, Xenri? Muito simples Porque eu não tive tempo de revisar, eu queria passar, né? Mas não foi por preguiça, não foi por indisposição E não foi porque eu sou maluco E foi sim porque eu não tive tempo Tive esse show com a Tormenta no final de semana passado E vou ter dois shows esse final de semana Então ficou uma correria muito grande Ao longo da semana Coisas pra fazer pros shows E também outros shows que estavam sendo fechados e agendados E como sou eu que agito também essa parte dentro da banda Ficou ruim pra mim fazer tudo o que eu tinha que fazer com a banda E gravar as coisas do canal Eu não tive como revisar o conteúdo pra passar pra vocês Mas Eu tive uma ideia É aí que o maior perigo Eu tive uma ideia Eu pensei Porra Por que eu não pego Chego pra galera que falo Que falo não, né? Me pergunto Se eles não querem me mandar perguntas Sobre todo o material Que eu já lancei Desde o segundo vídeo Até o último Pra tirar dúvidas Ou seja Tudo que eu estou propondo hoje É que você assista esse vídeo E você me mande uma pergunta E eu vou responder essa pergunta por vídeo Vai mandar a pergunta aonde? Bom Você pode mandar aqui nos comentários Como a maioria da galera faz Ou você pode ir lá na minha página Na minha fanpage Na fanpage? Não, né? Não Na minha página pessoal No Do facebook lá Que o link vai estar aqui embaixo Você vai lá e manda a pergunta pra mim no inbox Às vezes você não quer que sua pergunta fique aqui embaixo Que todo mundo veja Não sei por que você não vai querer isso Mas às vezes você não quer Vai lá no meu facebook lá Manda um inbox pra mim Qual a sua pergunta aqui Eu vou recolher todas as perguntas Claro Se tiver Perguntas Vai que ninguém manda nada Eu não vou responder nada Mas todas as perguntas que tiverem Eu vou catar lá Eu vou responder elas aqui por vídeo Mas não vai ser no próximo vídeo Que eu vou responder Eu vou responder no Segundo vídeo Depois desse Deu pra entender Seria o Terceiro vídeo A partir desse Ou seria O segundo vídeo A partir do próximo Ou seria O primeiro vídeo Aqui dos dois últimos Não Eu vou cortar esse vídeo Então eu vou responder as perguntas No segundo vídeo Depois desse Eu espero que Tenham perguntas legais Eu espero que tenham perguntas Relacionadas ao vídeo A todos os vídeos Que eu venho lançando Claro Se você quiser fazer uma pergunta Fora O conteúdo do Albert Eu vou responder também Sem Menor problema Sem menor pudor Mas eu prefiro que tenham perguntas Sobre tudo que eu já falei aqui Até porque Fica mais fácil Pra mim responder Outra coisa que eu queria dizer Cara Eu recebi Algumas Algumas mensagens Por Inbox Sobre Os exercícios De estar sentindo Algum desconforto Bom A grande maioria dos exercícios Que eu passei Até agora Eles Não vão causar Nenhum desconforto Que seja muito grande Não Não vai te causar Uma dor na garganta Uma inflamação De garganta Às vezes Você já pode estar Com Essa Uma garganta Com algum tipo De inflamação Ou machucada E o ato De você fazer Por exemplo O exercício Do espaguete Ou qualquer outro exercício Pode irritar Um pouco mais Então O que que eu vou Frisar aqui Pra vocês Primeiro Sem fazer exercícios Bebendo água Em temperatura ambiente Não vai prober Água gelada Segundo Se você tiver Com algum resfriado Alguma gripe Alguma crise De alergia Alguma dessas coisas Que você sabe Que interfere Na sua garganta Não pratica O doutoral Durante esse período Porque você pode Acabar se machucando Cara Eu não quero De verdade Que ninguém se machuque Tá bom? Isso aí Que o tio quer falar Eu começo a gravar Minha cara coça Minha canela coça Porra Atrás da minha orelha Coça Caralho Meu Deus Puta que pariu Tô falando palavrão de novo Bom Então é isso galera Assiste O A playlist Do canal Dá uma relembrada Em todo o conteúdo Que a gente já teve Aqui no canal Eu Berro Manda sua pergunta Pode mandar aqui Nos comentários Pode mandar na minha Pártina pessoal Lá no Facebook Que é Change Vidal Se você mandar Pergunta em outras Vidas Minhas Tipo Instagram Que eu acho Estranho Mas Se você mandar Eu vou Guardar Também a pergunta Ou se você mandar No Twitter No Twitter De repente Eu posso Acabar não vendo Porque Como eu sou Usuário Novo No Twitter Eu não tenho Costume De falar O tempo todo No Twitter Eu fico Mais no Facebook No Instagram E No YouTube O meu YouTube Tá sempre aberto Hoje o canal É isso O vídeo curtinho É separado Manda a pergunta Se você gostou Ou vem gostando Do canal Eu Berro Tudo que eu venho Abordando aqui Sobre o cultural Eu queria que você Se inscrevesse No meu canal Caso você não esteja inscrito Se você é novo No canal Cara Cola na playlist E assiste Todos os vídeos Do tutorial Eu Berro Se inscreve no canal Dá um like Nesse vídeo Dá um like Em todos os outros vídeos Deixe uma pergunta Nesse vídeo Eu vou responder Daqui a dois vídeos E Essa porra mesmo Puta que pariu Falei palavrão de novo Ih caralho E agora No meu bordão Eita YouTube Você fudeu Com a minha vida Mas hoje Eu vou falar Não sei Vai que eu tenho Que trocar Mas eu não vou trocar Porra nenhuma Canal meu Berro Sempre Tamo junto Nessa porra YouTube é foda Né cara Tanta coisa YouTube 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 Tanta coisa Tchau, tchau